Luciano Reis Luciano Reis Vol. 2 Tocando o seu coração E essa vai pra minha mãe Obrigado mãe, te ouro Mãe, essa alma ela já canta pra você E não me cansa de agradecer Pode perceber a emoção e a minha voz Mãe, mesmo aqui tão distante Não te esqueço um só instante Mesmo com a distância que há entre nós Mãe, mulher guerreira que me deu a vida Por mim arriscou a própria vida Só pra ver o teu filho nascer O amor de mãe Eu não comparo o amor de ninguém Eu digo mais e ainda vou além Que o amor maior do que de mãe Confesso que só Deus tem Mãe, mulher guerreira que me deu a vida Tailuncidez.com.net Mãe, quantas vezes vou me sofrer Mas sempre pedindo a Deus Pra me livrar aonde quer que eu vá Mãe, quantas vezes você sofreu calada Pestativa, sozinha, acordada Pedindo a Deus pra ajudar Mãe, quantas vezes você sofreu calada Mãe, mulher guerreira que me deu a vida Por mim arriscou a própria vida Só pra ver o teu filho nascer Mãe, mulher guerreira que me deu a vida 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 Só pra ver o teu filho nascer Mãe, mulher guerreira que me deu a vida Eu não comparo o amor de ninguém Eu digo mais e ainda vou além Que o amor maior do que o de mãe Confesso que só Deus tem Confesso que só Deus tem